Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Então é só, estamos aqui diretamente de Jaú Agradecer ao Gustavo aqui que está na nossa frente que nos trouxe aqui Ah, caralho, ainda vou fazer uma luva que dá para colocar sem a ajuda de ninguém Caralho, agora nós vamos Caralho, ainda vai Mais uma vez, obrigado, obrigado a rapaziada de Jaú pela oportunidade O geleião aqui, salve, salve É nóis, é nóis Loucura, loucura, loucura É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Nossa, isso é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis